Eu, Jorno Giovanna, tive um sonho. Foi um sonho ruim? Sim. Papai ama? Papai cuida. Vamos! Hora de acordar, eu fiz o nosso café da manhã. Como diabos você fez isso? No meio do deserto! Olha, está tocando, quem será? É pra você, papai. Não a decepcione, e atenda. Yare, yare, só espero que não seja alguém tão importante. Ahem, Doutor Cujo falando. Quem te deu esse número? Saia da linha, eu estou falando com o chefe. Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Só por curiosidade, me mostra os ovos. Mano, tu é gay? Não, tu que é gay, tu que deixa? Bom, neste caso nós precisamos de um plano. Hum, isso é ridículo, Jostar-san. Já funcionou uma vez comigo e vai funcionar de novo. Diga a eles que você tem mais garrafas dentro da sua saia. Eles não bebem esse tipo de bebida aqui. Eu tenho duas bebidas, vocês querem tomar comigo? Estou tão orgulhoso dele. É como se eu tivesse outro neto. Didi, que papo é esse? Por que será que ele está demorando tanto? Speedwagon, o que é? S-E-X-O. Não estou lembrado não, nunca nem vi. Olá, meu pai disse que agora você é o meu irmão adotivo. Prazer em conhecê-lo. Queimei o seu cachorro vivo. Como é que é? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ei, Jorno, onde está a flecha? Dentro da tartaruga. Ok, eu já volto. Ponareflândia. Mas, o quê? Mas o que diabos está acontecendo? Ah, a flecha caiu no chão e... Ponareflândia. É real. É canônico. Você sabe que se entrar aí, não volta, né? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir para poder entender as referências. Jojo. Yare, yare. Salve, Atacos de Cultura. Vindo na voz, narrando os melhores memes em tirinhas e quadrinhos, comics e afins de Jojo's bizarras adventurers. Então, já usa o seu stand do inscrito para deixar aquele famoso like no vídeo, porque assim, quanto mais likes, mais rápido eu vou trazer mais memes em tirinhas e quadrinhos de Jojo, porque vocês estão gostando muito. E é claro, se você não tem o seu stand porque você ainda não é inscrito no canal, então já aproveita e clica no botão vermelhinho e ativa o sininho, porque dessa forma você vai estar me ajudando e me motivando a postar vídeo todos os dias. Agora, bora para os memes. Restaurante. Boa tarde, eu fiz uma reserva com o nome Bucciarati. Oh, essa é a sua mesa? Eu vou colocar as minhas mãos em você, seu idiota! Narancia, eu juro por Deus! Aquele momento em que... Bucciarati não deveria ter adotado tantas crianças. Não gosto do número 4, ele sempre me deu muito azar. Giorno, mista! Eu encontrei o trevo mais raro de todos. O de 4 folhas. Minha mãe do céu! Preste atenção, Narancia. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 1 mais 1 é igual a 2. Então 2 mais 2 é igual a 5. E 2 vezes 2 é igual a 5. E 5 menos 1 é igual a 3. Certíssimo! A obsessão pelo 4 já foi longe demais. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! Quem poderia imaginar que podia caber tanta bala nesse capacete? Olhe Jojo, eu sou imortal. Eu irei viver para sempre. Eu irei governar o mundo. Olhe Joutaro, ninguém poderá derrotar o meu stand. E a mim, porque eu sou imor... Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Ei Jorno, por que a cara do seu pai está toda coberta? Eu me nego a aceitar essa parte do meu pai. Ei Kekyoin, o que você vai ser no Halloween? Eu seria um fantasma, é claro. Putsi, tem visita pra você. Manda entrar. Há quanto tempo! Sensei! Que reencontro maravilhoso! Olá! Boa tarde, senhor! Papai? Sim? Eis que o viajante do tempo respira. Amor, eu traí você, kaká! Eu também! Primeiro de abril! 27 de agosto de 1982. Morio, Japão. Esse Giuseppe sabe nem brincar. Mais engraçado é que foi assim mesmo. Meus sonhos foram destruídos anos atrás. Há quantos anos atrás? Quantos anos você tem? Poxa, ela não merecia isso. Vamos lá, a gente mata o boss e volta. Uma aventura de 20 minutos. Era pra ser Vapt e Vrupt. Jorno, para trás. Mas ele está machu... Ele é a segunda identidade do chefe. Ele pode usar uma parte do King Crimson. Isso é muito perigoso. Por favor, por favor. Eu não quero. Eu não... Eu não quero morrer sozinho. Ah, Bucciarati? Você definitivamente tem um problema. Definitivamente não tenho. E o que é isso? Criança? Bruno! Papai ama. Papai cuida. Jorno, o que você fez com o meu rolo compressor? Não estou lembrado não. Nunca nem vi. Onde comprou isso? 10 minutos depois. Ei. Você vendeu 9 laranjas por 180 dólares. Só porque esta criança não sabe matemática? Eu quero as minhas laranjas. Ou eu faço isso com a sua cara. Sinto o gosto de um mentiroso. Delicioso. Corta. De novo. Se fosse real. Se é que um dia tiver um live action. Imagino como vai ser essa cena. Dópio. Será que consegue me satisfazer? Vamos logo. Certo, eu... Eu só... Eu só tenho que fazer uma ligação. Me dê um segundo. Me ajuda, eu preciso de você. Eu não vou fazer isso, sou bonito demais pra ela. Mas já que é por você, eu faço. Ok. Mas... Só dessa vez. É lindo. É gostoso. Generoso. Eu comprei miojo pra comermos. Obrigado. Eu estava louco pra comer algo. Sabe como é que come um miojo? Acho que não. Isso é ótimo. Porque sem seus poderes, você é só um adolescente revoltadinho. Ei, você machucou os sentimentos dele. A verdade dói. Não, Deus, por favor, não. 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 Professora, como se diz mundo em japonês? Pessoas normais. Fácil. É Sekai. Fãs de Jojo. Ela está tão... O que diabos você está fazendo, Jolene? É tão ridículo. Ridículo? É engraçado você dizer isso, pai. Porque você foi a minha inspiração. Mas... Como? Fomos descoberto. Se fosse esse o meu caso, aceitaria levar uma flechada. Vai que eu ganho um stand. Ô, Fugo. Posso te lançar a braba? Manda. Se tu fazer o teu stand peidar, o peido sai a fumaça do vírus. Sei lá, mano. Meu Deus, bicho. Como é que eu nunca pensei nisso? Quem é Sócrates? Perto desse... Filósofo. Seu Giorno, inspire. Eu, Giorno Giovanna, tenho um sonho. Puts, lindo. Terroristas, fora. Que país é esse onde um homem trabalhador, honesto, não pode nem sair pra uma busca pelos pedaços do cadáver do nosso salvador Jesus Cristo, sem ser atacado todas as horas? Resumindo a parte 7, em uma imagem. Se não for pra brincar com os poderes de stand, nem tenha. Cala a boca, Giorno, seu merda. Tá aí alguém quer feito um pro outro, até nas aparências. Jonathan, não brigue com o Dio. Mas o Dio brigar com o Jonathan pode, né? Enfim, a hipocrisia. Aí, Otaku, chegou a hora dos memes bônus. Então, já prepara teu stand pra dar aquela porrada no like, porque assim eu vou entender que você quer ver mais memes em tirinhas e quadrinhos. E, é claro, se inscreve no canal, clicando no botão vermelho e ativando o sininho. Porque dessa forma, você vai chegar mais rápido que o Giuseppe, digo, Joseph, fugindo de uma batalha. Jojo, não fui sincera com você sobre aquilo. Bate em animal, bate em idoso, bate em mulher, bate em cego, bate em travesti, bate até em gay. Esse é o seu ídolo. Sim, é o meu ídolo. E o seu? Josuke Role, a beira da morte, em 1989. Enquanto isso, no Egito. Joseph, então é assim que você cuida da sua família? Fazendo outra? Eis que você se encontra com o Kira. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. E o Kaku Yamagishi postou Apaixonados. Dá pra ver que estão apaixonados. É mais verdadeiro que a luz do sol. Eu e os meus amigos esperando o cagão do grupo voltar com o trabalho da apresentação que ele deixou em casa. O cara que não sabe quando é a vez dele falar. O cara que fala pouco. O cara que não faz nada e passa de ano. O cara que se esquece da fala. Eu. Filho, não gosta de churrasco, cerveja e futebol. O pai, automaticamente. Esse cara é veado. Mas muito veado. Narancia. Ei, Jorno. E aquela vez que você tava curando o mista aí? Jorno. Esquece essa merda aí. Você não viu nada. Garota. Por mim tanto faz. Eu não tenho nenhum tipo. Os ex dela. Sim. Isso foi uma Jojo reference. Eu mostrando Jojo para minha mãe. A minha mãe. Viadagem do caralho. Ô moleque. Volta a assistir TV Globinho. Pelo amor de Deus. Que criatura magnífica. Continua essa jornada na natureza. Olha filha. A incrível calça de couro de jararaca do pai. O mano tem que se foder mesmo. Isso me irrita. Isso me deixa nervoso. Eu vim ver uma mago. Mas isso é um gorila. É um orangotango. Seu animal. Você é burro cara. Que loucura. Como você é burro. Sai o trailer da parte 6 de Jojo. Artistas de rentão. Eu tenho a força. Agora ninguém para eles. Ninguém. Máfia nos filmes. A máfia em Jojo. Isso que eu chamo de. Upgrades people. Upgrades. Aí você marca um encontro com uma mãe solteira. Nice. Mas chegando lá. Você descobre que é a sua mãe. Oh my god. Mulheres. Fiquei feia com essa blusa. Eu com os de verdade. Tropa dos inimigos da moda. Amor. Essa roupa e essa maquiagem. Tão muito exageradas. E o meu cabelo. O que você acha? Tão. Bem. Talvez um pouco. Mas não liga para isso não. Meu amor. A sua aparência não importa. Pois de qualquer forma. Aos meus olhos. Você sempre será a mais linda de todas. Aí. Manda chamar o diurno. Que o diavolo tá de volta. Ajeitar o pescoço. Deixa de ser fresco mano. Sempre fique assim. Tô firmão. Se liga no trapézio descendente. Se não fosse pelos nomes embaixo. Ninguém saberia quem era quem. Jotaro Kujo. Renato Aragão. Não confundam. Se liga no trapézio.